Boa noite, então vamos iniciar a quinta noite do texto em honra à alma do Padre Fabrício. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Senhor e o Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o monstro Pilates, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos é ofendido. E não deixeis cair em detração com as livrais do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois mais entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois mais entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador. Agora e na hora de nossa morte. Amém. O verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois mais entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois mais entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele pecador. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois mais entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele pecador. Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Pente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Pente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso, bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso, bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, seja convosco. Bendita sois ruas e trazem mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai este poder do pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, seja convosco. Bendita sois ruas e trazem mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai este poder do pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisar Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes A vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Jesus, Maria e José Nossa família a vossa é Jesus, Maria e José Nossa família a vossa é Repouso eterno, dai no Senhor A luz perpétua resplendor Nossa Senhora do Carmo, rogai-se por ele Segundo o mistério Pai nosso que estás no céu, santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso em cada dia nos dá E hoje perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai-se por ele pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por ele, pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por ele, pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, será convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, será convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por ele, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso Pente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele, pecador. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso Pente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele, pecador. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu Jesus, perdoais e livrais do povo do inferno. Levar as almas todos para o céu e socorrer principalmente aquelas que mais precisar. Mãe de Deus, rogais sobre a humanidade inteira. As graças eficazes a vossa chama de amor. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, amo-vos e salvai-alvo. Jesus, Maria e José, nossa família a vossa é. Repouso eterno, dai ao Senhor a luz perpétua e resplendor. Nossa Senhora do Carmo, rogais por ele. Terceiro, mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. E hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso frente Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por ele, pecador. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso frente Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por ele, pecador. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso frente Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por ele, pecador. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso frente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte Amém. 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 Bendita é o fruto do vosso Pente Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso Pente Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso Pente Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por ele, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó meu Jesus, perdoai os livrais do fogo do inferno. Leva as almas para o céu e socorri, principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira. As graças eficazes a vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Maria e José, nossa família, a vossa é. Jesus Maria e José, nossa família, a vossa é. Repouso eterno, dai no Senhor, a luz perpétua e resplendor. Nossa Senhora do Carmo, rogais por ele. Quinto mistério, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso que cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por ele pecador. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por ele pecador. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por ele pecador. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.